Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando e hoje eu vou conversar sobre infertilidade com a ginecologista Libelina Mota. Você tem alguma dúvida sobre o assunto? Daqui a pouquinho a gente esclarece tudo, viu? E hoje é o dia nacional da poesia e claro que o Cotidiano vai mostrar esses poetas que tem o dom de nos encantar com as palavras. E você sabia que o número de acidentes de trânsito nas cidades aumentou? Por que será que isso está acontecendo, hein? Eu vou conversar com um especialista de trânsito sobre esse assunto. E o professor Marcelo Bezerra vai dar aquela super dica hoje, ele vai nos ensinar a fazer uma receitinha caseira para limpar vidros. Então aproveita, senta por aí que o Cotidiano está começando. A gente começa o programa de hoje falando sobre poesia, afinal gente, hoje é o dia nacional da poesia. E nada mais justo do que conhecer os poetas caruaruenses? Dá uma olhadinha aí. A lua, a natureza e a própria vida podem ser fontes de inspiração para a poesia. O ato de compor versos que se transformam em poemas vem da sensibilidade de experimentar a poesia em coisas simples e até mesmo no tempo. Hoje cedo me olhei no espelho, que susto, mas agora sei porquê. Passei os anos sem olhar para trás e abraçar sem mágoas o envelhecer. A poetisa Fátima Marcolino é a prova disso. Ela escreve grande parte de seus poemas na cozinha de casa, entre bate-papos e um café. Eu tenho um amigo em Portugal que ele disse até assim, Olha, nas suas poesias, quando você editar, você bota o título do livro assim, Há flores do outro lado do mar. Eu disse, menina, isso está muito profundo para o que eu escrevo, está muito... Vixe, Maria, isso é um título bonito demais, né? Aí a gente disse, não, mamãe, eu acho que o que a senhora escreve, e as coisas que tem nesse livro tem que ser a mesa da cozinha lá de casa. Pronto, eu achei perfeito. E foi dessa forma que nasceu o seu primeiro livro, intitulado A Mesa da Cozinha Lá de Casa. Nascida em uma família de poetas, a arte e a sensibilidade para escrever transformaram suas memórias em versos que falam de amores, saudades e despedidas. Setembro me fez perder a rima da poesia, Tirou o brilho dos versos que eu escrevia. A chuva me traz saudade, o vento sopra lembranças, A lua clareia o chão, acendendo a esperança. Desato o laço da minha saudade, deixo o meu riso caminhar direito. Quero tomar um chá de esperança, tirar de vez a dor que dói no peito. Algumas poesias se transformam em música. É o caso de Cia Felícia, escrita em parceria com o seu irmão Bira Marcolino e imortalizada pelo cantor Santana. Foi numa conversa aqui em casa, aqui mesmo, porque Cia Felícia era uma pessoa que a gente tinha uma atenção muito grande e ao mesmo tempo não, porque a gente mexia muito com ela. Coisa de menino, né? De cidade pequena, que fica mexendo com as pessoas, que se fizer isso hoje é um crime, né? A gente gostava de mexer para a vela zangada. A galera era uma senhora já de uma certa idade, muito braba, sabe? E Bira dizia a mim sempre, eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa que fale Cia Felícia. Para a gente nunca esquecer dela. Eu digo, vamos fazer? Vamos tentar? Aí aqui em casa mesmo a gente fizemos, né? Uma frase, outra, e vai, vai, Bira é muito bom, né? Bom de belo dia também, que é uma beleza. E a gente fez a música em pouco tempo. Hoje é o dia dedicado à poesia, mas todos os dias o poeta tem a oportunidade de enxergar a existência de uma forma diferente, já que para ele, uma flor tem um sentido muito mais profundo. Ela pode significar uma declaração de amor ou um símbolo de partida. A poesia mais profunda está na forma que a gente enxerga a vida. Olha só, gente, nossos olhos precisam de cuidados especiais desde muito cedo. E é por isso que eu estou aqui na Clínica Oculare para falar justamente sobre oftalmologia infantil. E um dos serviços oferecidos pela Oculare é o teste do olhinho. Por isso é importante que todo recém-nascido faça esse exame o quanto antes. É rapidinho e não dói, viu? O teste pode identificar doenças como retinopatia de prematuridade, catarata e até tumores oculares. A partir do primeiro ano de vida, a criança deve ser examinada pelo menos uma vez ao ano. Então o que você está esperando? Marque agora a sua consulta pelo 3725-2020. Olha só, gente, muitos casais têm dificuldade para engravidar. E aí vem aquela pergunta, né? Será que eu sou infértil? Será que eu sou estéreo? Por que eu não consigo ter um filho? Quem está aqui comigo hoje, Libelina Mota, ginecologista, vai responder todas as nossas perguntas sobre o assunto. E quem sabe, depois dessa entrevista, você não consegue engravidar, hein? Muito bom dia! Bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda mais um dia. Prazer a todo mundo. Aqui ao nosso cotidiano. Primeiro vamos explicar a diferença entre infertilidade e esterilidade, né? A infertilidade é uma dificuldade temporária, né? Pra engravidar. Eu estou temporariamente inferto por alguma causa, ou seja, masculina ou feminina. Porque os homens também podem ser inferteis. E a esterilidade é quando eu não consigo engravidar pelos meios naturais. E aí eu preciso dispor de algumas técnicas de fertilização pra me ajudar. E algumas pacientes também consideradas inférteis, não estéreis, precisam também de técnicas de fertilização. Então, cada caso varia. Mas, normalmente, as pacientes inferteis, a imensa maioria, em torno aí de 70%, 80%, elas conseguem engravidar depois de um tratamento adequado. Bom, doutora, o que causa, assim, essa infertilidade? O estresse também pode causar? Pode. A mulher, ela tem algumas alterações, né? Eu vou dizer as mais comuns. Obviamente, não vou entrar em tantos detalhes. Acho interessante. Mas, ela tem as causas hormonais, né? Eu posso ter os hormônios alterados. Eu posso ter a obstrução da trompa. Às vezes, eu posso ter uma alteração anatômica, como o útero-bicorno. Às vezes, meu útero é dividido ao meio e aí eu não consigo ter uma boa implantação. E aí eu não consigo engravidar. Até engravido, mas não consigo manter essa gestação, né? E tem umas causas masculinas, que aí os homens com relação ao espermograma. Que aí eu posso ter alterações no número de espermatozoides, na mobilidade deles, posso ter alguma infecção e aí eu preciso tratar para poder... Na verdade, a gente, quando fala em infertilidade, a gente fala casal e fértil. Porque, às vezes, muitas das vezes, as mulheres acreditam que são elas as responsáveis por aquela infertilidade, né? Assim, elas têm a culpa. Elas se sentem culpadas por não conseguirem engravidar, porque o homem, teoricamente, sempre pode engravidar. E não é bem assim. 40% das causas da infertilidade são de origem masculina. O doutor, eu tenho a pergunta agora da Rejane. Ela disse que tem 35 anos e que tenta engravidar há 5 anos. Ela quer saber se, com o passar da idade, pode diminuir a chance dela engravidar. Sim. Hoje mesmo, eu estava num consultório, vindo para cá, e uma paciente me perguntou exatamente isso. Qual é a melhor idade para engravidar? A melhor idade para engravidar é entre os 18 e os 25 anos. No entanto, as mulheres hoje não querem mais ter filhos tão cedo, porque todo mundo quer ter uma carreira, quer ser independente, quer ter sua vida profissional bem estabelecida para poder ter um filho. Então, a idade seria essa, entre os 18 e os 25 anos. E até essa minha paciente disse, doutor, é meio que impossível, não é? Mas seria essa a idade. Existe sim. Com o chegar da idade, a gente vai diminuindo a fertilidade. Isso vai ocorrendo principalmente a partir dos 40 anos. Até lá, a gente consegue manter uma boa fertilidade. Mas a partir dos 40 anos, essa fertilidade vai caindo sim. Assim, sensivelmente. É lógico, se eu tenho 30, não vou ter a mesma fertilidade em uma paciente de 20. Mas a partir dos 40, isso fica muito mais acentuado. Então, a gente não quer dizer que não vai poder engravidar, mas sabendo que já tem essa causa natural. Isso, ela fazendo um tratamento, ela pode sim. E tem pacientes que engravidam. Quando a gente sabe das nossas avós que engravidaram, a minha mesma engravidou do último filho aos 45. Então, existem os casos também, né? Que a gente sabe, gravidez natural, sem problema. Geralmente, a primeira gravidez, ela é mais desejada. E aí, com 35 anos, há uma dificuldade. Mas se você já tem um filho e você quer engravidar aos 35, 36 anos, é mais fácil? É, é mais fácil. Se eu já tenho um filho, sim. Vamos dizer que o caminho já está aberto, né? Já está mais pronto. Então, fica assim mais fácil engravidar. Mas não é regra, porque eu posso ter mudado de parceiro nesse período. Não é? Eu posso ter um filho. Hoje em dia, é relativamente comum a gente ter um casamento, separa, enfim. Não é? E aí, eu tenho um novo relacionamento. E aí, quero ter filhos. Às vezes, o companheiro não tem filhos. E aí, eu quero ter... E fica mais fácil. Mas aí, eu posso dizer que o meu parceiro atual tenha alguma alteração, né? E aí, eu preciso tratar. Investigar os dois, né? Quer dizer, o fato de ter filhos não é uma, como eu digo, não é uma carta marcada para dizer que eu vou ter outro filho. Vai depender das variáveis que vão estar ao meu redor, né? E uma delas é se é o mesmo parceiro. E os tratamentos que existem para infertilidade, quais são? Então, nós temos o tratamento cirúrgico e o tratamento clínico, basicamente. O tratamento cirúrgico se resume muito assim. A desobstrução das trompas. Quando eu detecto que elas estão obstruídas, aí existe uma cirurgia para desobstruir. Ela não é uma cirurgia que é 100% eficaz. Assim, eu vou fazer e eu vou ter um resultado de 100%. Não. E tem os tratamentos clínicos, que são com medicações. E, às vezes, você corrigir a causa, né? Às vezes, eu estou com um hormônio alterado, então eu vou lá e corrijo aquele hormônio. Eu, às vezes, estou com uma síndrome do ovário policístico, que é uma causa muito frequente de infertilidade. Eu tenho que corrigir? Então, vai depender da causa. E aí, eu tento corrigir esse casal. Às vezes, o espermograma do marido que deu alterado, estou com um número baixo de espermatozoides. Eu tenho uma varicocele, preciso corrigir essa varicocele para poder melhorar. E aí, procuro o urológico, ele vai me ajudar. Existem algumas medicações também que os homens utilizam para melhorar essa quantidade de espermatozoides, melhorar a mobilidade. Às vezes, eu tenho um número normal, mas o espermatozoide não se mexe. O bichinho fica ali, quietinho, então não adianta. Então, o tratamento é muito específico, mas basicamente é tratamento clínico e cirúrgico. Quem toma anticoncepcional durante muitos anos e para, tem dificuldade para engravidar? Teoricamente, não. Eu posso tosar por 15 anos, parei, ele deixou de ter efeito, eu posso engravidar no mês seguinte. Não é muito isso que a gente vê. Comumente, você vê pacientes que utilizaram por muitos anos, até passar 3, 4, 5 meses, que até gera uma certa ansiedade. E aí, consegue só engravidar nesse período, mas teoricamente não. Parou do anticoncepcional, pode. Inclusive, a gente tem que ter cuidado com o estresse, que você me perguntou e eu nele respondi. Isso, isso. O estresse interfere muito, porque ele altera, ele faz algumas alterações hormonais e aí isso interfere muito na questão da gravidez. A gente precisa, ainda não tem a fórmula de dizer que a pessoa não fique tão preocupada, né? Porque é uma ansiedade, uma coisa tão boa ser mãe, que às vezes isso toma conta da gente. Mas interfere muito. Então, estresse, show estresse e ansiedade, show ansiedade, a gente sabe que é difícil. Mas vamos tentar relaxar, né? Pois é. Porque tudo dá certo. Com certeza. Obrigada, querida. Bom dia. Prazer em mim estar aqui com você de novo. Obrigada. Obrigada. Bom dia, até a próxima. Até a próxima. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a educação no trânsito. Você sabia que o número de acidentes nas cidades aumentou? Pois é. E também tem aquela super dica com o professor Marcelo Bezerra. Hoje você vai aprender a fazer um limpa-vidros. Me espera que eu volto rapidinho. Agora nós vamos falar sobre educação no trânsito. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o número de acidentes tem aumentado, viu? E principalmente dentro das cidades. E por que será que isso está acontecendo, hein? Já que acontecem tantas ações de conscientização e tem tantas leis que existem para punir. Eu estou aqui com o Alex Monteiro, ele que é especialista em trânsito e vai responder essa pergunta. Alex, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano. E a gente quer saber, por que será que o número de acidentes tem aumentado? Tem tantas ações aí de conscientização, as pessoas elas são punidas também, tem tantas leis aí. E por que será que o número de acidentes está aumentando ao invés de diminuir? Bom, isso insiste ainda, insigne, né? No fator humano. Então, 90% das ocorrências, quando se é analisada e observada a causa, reflete no condutor. Então, as pessoas elas estão autoconfiantes, né? A insuficiência de fiscalização também, apesar do trabalho que é desenvolvido, colabora, porque as pessoas infelizmente só respeitam se tiver um agente público ali que possa fazer uma autuação, né? Apesar da sinalização existente, mas ainda insiste muito nisso aí. E, consequentemente, os números são esses aí que nós estamos observando, né? O que são gastos no nosso país por ano, gira em torno de 56 bilhões, né? Isso é um dinheiro que poderia ser desenvolvido isso ano, né? Um dinheiro que poderia servir para outra situação, para a construção de escolas, de hospitais, né? Mas, infelizmente, a falta de comprometimento social e cuidado das pessoas ao volante, infelizmente, está sendo um dos fatores principais que vem causando esses números alarmantes. O Alex, quem é mais consciente no trânsito, o homem ou a mulher? Bom, comprovadamente, a estatística, ela diz que a mulher, ela se envolve menos em acidente. O homem, ele tem aquela situação dentro de si que é a autoconfiança, né? Então, ele, por esse fator, consequentemente, ele se envolve mais em acidentes. Você pode ser um condutor mais experiente, né? Um profissional do volante, um carreteiro, quando ele... Boa parte dos acidentes que acontecem são a menos de 3 quilômetros de sua residência, porque ele chega, o estado de alerta é desativado, porque ele está numa área que ele conhece... Uma zona de conforto, né? Isso, aí é onde ele se envolve nos acidentes. Então, isso acontece muito, porque você conhece a cidade, então você passa em cruzamento sem observar, você não usa o cinto de segurança, você já relaxa para usar o aparelho celular e, consequentemente, se envolve em acidentes. Falou uma coisa chave agora, telefone celular. Esse aparelhinho aqui é danado, viu? E tem muita gente que não respeita, que usa os aplicativos lá, quando está dirigindo, que atente o telefone, quando está dirigindo, e isso está causando também muito acidente. Com certeza. Não só os condutores, o interessante também é que pedestres. Pedestres estão se envolvendo em acidentes porque está caminhando pela rua e começa a interagir no WhatsApp ou em qualquer aplicativo que ele tenha, que ele esteja debatendo alguma coisa ali e, consequentemente, ele esquece do que está em volta. E aí termina se envolvendo em acidentes também. É complicado, né, Alessio? Complicado porque é uma ferramenta que veio para ajudar e, às vezes, está prejudicando e atrapalhando. Então, você conduzir, observando as mensagens no WhatsApp é uma ferramenta que está, ele veio para ajudar, mas ele está atrapalhando um pouco em relação a isso. Porque as pessoas precisam se comunicar e já não usam mais a ligação, que também incide em acidentes. Eles estão usando mais a ferramenta WhatsApp, né, que é um mecanismo mais fácil de se comunicar. E aí acaba esquecendo o que está acontecendo em volta e se envolvendo em acidentes. Bom, Alex, vamos falar um pouquinho sobre a legislação em si, né? Recentemente, agora, tem essa nova lei dos faróis e que está também causando muitas dúvidas, né? A gente tem que usar o farol só na BR, nessa via de acesso também tem que usar o farol dentro da cidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso, essa lei, ela foi aprovada, né, e aí ela passou a ter vigor. Mas aí, com a incidência das notificações, as pessoas começaram a entrar com recurso porque a rodovia, ela tem que estar sinalizada. Então, tem que existir uma placa que informe, né, que aquela rodovia que tem que estar sinalizada e os faróis tem que estar acesos. Então, muita gente se confundia se era para usar, se não era. Mas hoje já foi definido, já está valendo. É infração de trânsito que conduz o veículo em rodovias com os faróis apagados, certo? E é comprovado, né, segundo a PRF, nesse primeiro momento aí que essa lei começou a ser fiscalizada, diminuiu em 34% o número de acidentes nas rodovias. Então, a visibilidade, ela aumenta consequentemente. Se você vem com o seu veículo por uma rodovia que, às vezes, a sinalização é insuficiente, algo desse tipo, o farol, ele ajuda você a identificar o veículo que vem mais adiante. Você já trabalha a direção preventiva, você já vai com maior cautela. A questão de uma ultrapassagem também facilita muito a visibilidade de quem vem no sentido contrário. Então, na área urbana não é obrigatório o uso, mas nas rodovias estaduais ou federais, ela tem que ser usada, não só ela tem que estar acesa na locomoção, até nas vias locais, como você falou, fica a margem das rodovias, que é a área de domínio da Polícia Rodoviária Federal. E as pessoas têm que estar transitando com ele acesa, sim. Obrigada, viu? Adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço. É importante temas como esse, porque o trânsito vem matando muito aqui no nosso país. E cada um tem que ter sua consciência. Nós criamos aqui um observatório municipal para análise de trânsito, para ajudar o poder público com campanhas educativas, com ações voltadas para o trânsito, consequentemente com o objetivo de diminuir esses números de acidentes. Mas é a população que tem que ter a consciência, né? Respeitar a sinalização de trânsito e seus agentes fiscalizadores. E cada um fazer a sua parte. Fazer a sua parte. Obrigada, Alex. Obrigado. Bom dia. Até a próxima. Eu te agradeço. Tchau, tchau. E chegou a hora daquela super dica hoje. O professor Marcelo Bezerra vai nos ensinar a fazer um limpa-vidros com produtos que a gente tem em casa, viu? Dá uma olhadinha aí. Olá, Marcela. Olá, você que está em casa. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar, gente, eu vou dar uma dica bem bacana para você sobre como a gente fazer de maneira mais simples um limpa-vidro. Ou seja, um produto que vai higienizar o vidro da casa de uma maneira mais bem barata e bem simples. Olha só, o que a gente precisa? Precisamos apenas de 250 ml de álcool normal, álcool de farmácia, com mais 250 ml de vinagre branco, aquele vinagre de álcool branco, e uma colher de chá de detergente. Simples preparo com o nosso borrifador. Vamos aplicar diretamente sobre o vidro e ele vai ficar bem limpo. Então vamos para o nosso preparo. Então vamos utilizar o vinagre, 250 ml de vinagre branco, colocar em um recipiente. Então colocamos aqui os 250 ml de vinagre branco. Vamos utilizar agora 250 ml de álcool também, o que vai dar meio litro à nossa solução. Então com mais 250 ml do álcool, o álcool comum de farmácia, vamos adicionar agora uma colher de café ou uma colher de chá, como queiram, de detergente. É só a gente preencher aqui, não precisa encher muito a colher não, tá? É só a gente ter aqui o preenchimento com essa medida. Então adicionamos a nossa solução. Ok? Vamos agora só mexer um pouquinho para que fique bem homogenizado e aplicar, rapaziada, e colocar direto em nosso borrifador. Ok? Então a nossa solução vai ser posta nesse borrifador. E agora nós vamos aplicar o nosso limpa-vidro caseiro diretamente aqui para fazer a limpeza desse vidro. O que é que é preciso? Ó, eu sugiro que você utilize uma luva dessa de proteção. Até porque tem componentes aqui como álcool, como vinagre, e é interessante para não manchar e nem danificar suas mãos, tá? Vamos utilizar uma bucha também, sempre lembrando que vamos utilizar esse lado aqui, mais macio, e não a parte áspera. Então você pode aplicar diretamente sobre o vidro, como a gente está fazendo agora, ó. Com a bucha, com a parte mais macia, a gente faz uma limpeza superficial, apenas para espalhar o nosso produto sobre o vidro. E após isso, com o pano seco, a gente limpa o local onde foi aplicado o nosso produto, tá? É importante lembrar que esse pano, ele deve estar seco. E aí você limpando naquela área onde você borrifou, você tem o vidro limpo, né? Com produto simples, com produto fácil de fazer, vocês viram o caso agora, removendo o excesso do produto e o vidro vai ficar bem limpo. Bem bacana essa dica, né gente? Boa, barata e eficiente. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um bom dia. Professor Marcelo, obrigada, viu? Adorei as dicas. Um grande beijo para você e para toda a sua família. E deixa eu aproveitar e mandar aquele super beijo para a Heralda, que trabalha aqui na TV Jornal e assiste a gente todos os dias. Heraldão, um beijo para você, viu querido? Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. O nosso cotidiano vai ficando por aqui. Se quiser rever esse programa, corre lá no nosso canal no YouTube. Segue a gente no Instagram, arroba TV Jornal no interior. E tem também o nosso Facebook. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Não esquece que amanhã 11h05 eu estou de volta, viu? O cheiro fica com Deus. Tchau, tchau.